Hoje nós vamos falar da respiração. E a respiração, muitas vezes, a gente acha que é uma coisa simples, mas, na verdade, exige muita coordenação. E quando que a gente percebe que precisa dessa coordenação? Muitas vezes, quando vai usar o snorkel, por exemplo. Ou, se não, quando a gente vai fazer uma perna lateral, né? Ou quando nós vamos fazer exercício educativo com os braços para baixo, né? Então, assim, são muitos os momentos que a gente acha que a respiração é uma coisa natural, só que, na verdade, ela exige uma coordenação, exige um treinamento para que ela se torne natural. Não é tão simples assim. A natação, de uma maneira geral, é um pouco complexa, né? Porque a gente está ali movimentando o braço, movimentando a perna, respiração, coordenando tudo isso e tirando o nosso corpo, praticamente, daquela posição horizontal, né? Porque a gente está trabalhando o rolamento de tronco, a gente está trabalhando o equilíbrio na água, sendo que a gente está num meio líquido, né? E que não é um chão, né? A gente precisa se equilibrar nesse meio líquido. E aí, a respiração, ela se torna algo fundamental, não só porque a gente vai pegar o ar e precisa oxigenar, né? A gente precisa viver. Então, a gente precisa respirar. Mas ela não é importante só para isso. Porque imagina um balão. O balão, quando ele está cheio, ele voa. Quando ele começa a esvaziar, ele desce, né? Então, cheio ele sobe, vazio ele desce. E o nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente tiver uma boa coordenação de inspirar e expirar, a gente vai ter um tempo maior em cima da água, com o pulmão cheio, né? Por que o velocista, ele bloqueia a braçada? Por N motivos. Um deles é para ele se manter em cima da água, que nem um balão, né? Um nadador de 50 livres, por exemplo, o fato dele fazer essa hipóxia, né? De ele segurar o ar, ele está se sustentando mais na superfície. Para 100 metros, hoje, atualmente, né? Muitos atletas respiram dois por um. Só que o tempo que eles respiram, né? Essa troca da expiração e da inspiração é muito rápida. Por quê? Porque esse tempo de respiração, se o atleta não tem uma boa coordenação da respiração, ele para, né? Faz a respiração e para, faz a respiração e para. Então, toda hora ele está travando o lado. Imagina o carro quando você acelera e tira o pé, acelera e tira o pé, acelera e tira o pé. Ele tem um desgaste maior, né? A gente tem um desgaste maior porque o combustível ele queima mais. A gente tem essa irregularidade, que no carro a gente fica meio com tontura, meio enjoado até, né? Desse acelera e para, né? Tem gente que dirige assim, desse acelera e para. Agora, transporta tudo isso para o nado, né? Você acelera e para, acelera e para, acelera e para. Você está gastando energia, né? Então, você não está dando uma boa continuidade para o seu nado e você está parando, né? Você está perdendo a velocidade. Então, quanto mais cíclico for o movimento, melhor. E quanto melhor, quanto mais coordenação você tiver na respiração, dessa inspiração e expiração, melhor vai ser esse ritmo, melhor vai ser a sua velocidade. O nadador de piscina, ele tem a virada que ainda quebra. O nadador de maratona aquática, em momento nenhum ele quebra o ritmo. Só nos contornos de boia, que são poucos, né? São poucos os contornos de boia. E mesmo assim, a gente consegue ainda fazer um unilateral ali, contornando a boia. Ou algumas boias são maiores, a gente contorna nadando e não quebra tanto o ritmo, tá? Então, olha a importância da respiração. Ela ajuda na flutuação. Ela é essencial para a gente dar uma cadência no nado, para não ficar quebrando o nado. E, consequentemente, a gente tem uma economia de energia. A gente gasta menos energia, tá bom? E aí, as cinco dias que eu dou hoje, são baseadas nisso. Então, a primeira delas é você aprender a respirar pelo nariz e pela boca. Muitas pessoas começam a nadar e passam por essa fase. Isso aí a gente aprende na adaptação ao meio líquido, né? Volto nesse ponto aí, que eu falo bastante com vocês, né? Adaptação ao meio líquido. Então, isso a gente faz lá na adaptação, quando entra na piscina para aprender a nadar. Agora, muitos atletas começam já nadando, porque tem um objetivo aí e começam a treinar. Normal, né? Só que, às vezes, pula essa fase. E aí, chega um certo momento, aquele A2, A3, aquele anaeróbico, que se você não tiver uma boa coordenação de respiração, você vai sofrer mais do que aquele que está habituado. Assim como a sua velocidade, ela vai quebrar mais do que aquele que está acostumado. Então, saber soltar o ar pelo nariz e pela boca, inspirar e expirar, é muito importante. Inspirar pelo nariz, praticamente impossível, né? A gente olha para o lado e pegar o ar pelo nariz, é praticamente impossível. Vai entrar água, não tem nem como. Até porque, na respiração lateral, o ideal é que a gente fique metade do rosto dentro, metade fora d'água. Ah, vou chegar nesse ponto. Mas, inspirar pelo nariz, inviável. Aí, vocês vão perguntar, como é que eu vou respirar com metade da boca? A pressão da água, na hora que você faz a respiração, aqui, eu tiro a boca toda, né? A gente não fica com metade da boca. E mesmo que fique metade da boca, a pressão da água não permite que entre água e ar. Vai entrar mais ar do que água. É que entra pouco ar. Tem gente que consegue esse domínio. Tem gente, na maioria das vezes, que dá uma viradinha na boca e faz a respiração, inspirando mais. Então, é muito importante saber pegar o ar pela boca, soltar o ar pela boca, soltar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca e nariz. Ter todo esse domínio. Algumas pessoas vão se sentir melhor soltando o ar só pelo nariz. Outras pessoas vão se sentir melhor soltando o ar só pela boca. Outras pessoas vão soltar o ar, nariz e boca. Qual que é o certo? Aquilo que você se sente mais confortável. O certo é você ter o domínio dessa soltura do ar. Você conseguir soltar rapidamente, quando é dois por um, duas braçadas e uma respiração. Soltar devagar, quando é três por um. Mas, principalmente, você expirar tudo para poder inspirar, encher o pulmão. Lembrando que esse ar que a gente solta, é o ar que a gente não aproveita. E se a gente deixa de soltar o ar, se a gente deixa de expirar esse ar, a gente está acumulando CO2. A gente está acumulando gás carbônico. E aí fica que nem um balão, nosso pulmão está assim. Aí, beleza, oxigênio, pum, beleza. Ficou um pouquinho de gás carbônico. Aí, você pega mais oxigênio. Aí fica mais um pouco, fica mais um pouco. Chega uma hora que não tem espaço para o oxigênio entrar, para o ar entrar. E aí você não fez essa troca gasosa. O que vai acontecer? Vai ficar ofegante, porque você está fazendo toda aquela troca que deixou de fazer. Olha só que complexidade que há a respiração e a importância que ela tem. Então, você ter o domínio de soltar o ar pela boca e nariz é muito importante, porque você precisa saber expirar todo o ar para poder inspirar o máximo possível. Quanto mais oxigênio você captar, mais você vai oxigenar a sua corrente sanguínea, que vai para os músculos, que vai acumular menos ácido lástico, e aí entra na fisiologia, que aí vai longe. Então, primeiro ponto, dominar respiração boca-nariz. Segundo ponto, como é que a gente vai fazer isso? Bom, trabalhos que a gente vai ficar afundando ali no lugar, trabalhos de deslize, aí depois trabalho de deslize com perna, trabalho de deslize com perna e giro de braço, e depois vai encaixando a respiração. Então, bem básico, bem simples, mas muito, muito importante. E o que é importante também? Mais um ponto. Nesse começo, nessa adaptação de nariz-boca, procure trabalhar as profundidades diferentes, porque quanto mais você afunda, mais pressão tem. Então, fica mais difícil de soltar o ar. Quanto mais difícil, mais força você faz. Então, você vai tonificando, né? Você vai ganhando força no seu pulmão para soltar o ar. E aí, quando você está mais na superfície, que a pressão é menor, você tem mais facilidade, tá? Quando você vai entrar no mar, por exemplo, que tem que afundar e passar onda. Se você não tem o domínio de soltar todo o ar ali na hora que você afunda, você fica que nem um balão, né? Tem gente que não consegue afundar, não é por conta do biotipo, e sim porque não consegue soltar o ar, não sabe soltar o ar na hora de afundar. Então, na hora de passar por baixo de uma onda, não sabe soltar o ar, a onda vai levar para trás. Tá? Então, saber expirar é muito importante. Então, esses trabalhos bem básicos. Aí, segundo, trabalhos de hipóxia. O que é o trabalho de hipóxia, né? É quando a gente faz o bloqueio, tá? Pessoal, esqueci de falar. Manda as dúvidas na caixinha do ponto de errogação, porque senão aqui no feed fica passando, aí depois eu me perco, tá? Então, Brunão, manda ali no ponto de errogação, no final eu respondo todas as dúvidas, tá bom? Para eu não perder a linha de raciocínio, tá? Então, o que é o trabalho de hipóxia, né? É quando a gente bloqueia o ar. É a ausência do oxigênio. Isso é o trabalho de hipóxia. Tem gente que chama de hipoxia, hipóxia, enfim. Eu chamo de hipóxia, tá? É H-I-P-O-X-I-A, hipóxia. Se vocês querem procurar lá no Google, tá bom? Então, é a ausência do oxigênio nos tecidos. O sangue continua circulando, né? No nosso corpo sempre. Só que não tem a oxigenação que vai para os tecidos. Então, esse é o trabalho de hipóxia. Isso é um trabalho anaeróbico? É um trabalho anaeróbico, mas um trabalho anaeróbico secundário, né? É diferente de você trabalhar com alta intensidade. A alta intensidade anaeróbico. Porque você tá oxigenando, você tá depletando todo o seu oxigênio, acabando com todo o seu oxigênio. Então, isso é um trabalho anaeróbico. O trabalho de hipóxia é um anaeróbico indireto. Não vai te deixar mais forte, mais tolerante à resistência. Porém, esse trabalho de hipóxia vai fazer você perceber a sua flutuação. Porque você vai estar bloqueando o ar. E aí, o que a gente pode fazer nesse trabalho de hipóxia? Trabalhos de dois por um, três por um, quatro por um, cinco por um. Isso é uma respiração, né? Duas braçadas, uma respiração. Três braçadas, uma respiração. Quatro braçadas, uma respiração. E assim por diante, né? E aí, existem duas formas da gente fazer. Uma é bloqueando o ar. Então, eu vou fazer cinco por um. Peguei o ar. Dois, três, bloqueando. Na quinta, solto o ar. Então, eu tenho cinco bloqueada. Vou perceber bem minha flutuação. E vou ter que soltar muito forte o ar para poder inspirar bastante. É difícil. Precisa de muito domínio para soltar esse ar e poder inspirar tudo de novo. Pegar todo o ar de novo. Ou você pode fazer uma segunda forma, soltando o ar o tempo todo. Vou fazer cinco por um. Então, peguei o ar. Solta o ar o tempo todo. Aí, você vai trabalhar o domínio da respiração. Qual que é certo e qual que é errado? Os dois estão certos. Depende do objetivo do trabalho. Seu objetivo é trabalhar a velocidade. É trabalhar essa sustentação, esse equilíbrio na água, essa posição do corpo. Você trabalhar bloqueado, melhor. Aí, faz séries de 25, no máximo 50. Para também poder fazer uma troca do oxigênio e manter a qualidade. Se você quer fazer o domínio da respiração, é muito legal fazer soltando o ar. Porque aí, você faz dois por um, três por um, quatro por um, cinco por um, sempre soltando o ar. No dois por um, vai soltar mais rápido. No três por um, vai soltar mais devagar. No quatro por um, mais devagar. No cinco por um, mais devagar. No seis por um, mais e assim por diante. Até você aguentar. E aí, você pode variar. Vai três por um, volta cinco por um. Vai três, volta sete. Vai três, volta nove. Vai três, volta onze. Até o seu máximo. Ou pode fazer assim. Dois por um, três por um, quatro por um, cinco por um. Vai aumentando até chegar no seu máximo. Chegou lá no seis por um, é o máximo? Aí, volta. Seis por um, cinco por um, quatro por um, três por um. E assim por diante. Tá? Então, você pode fazer das duas maneiras. Que as duas maneiras estão corretas. Tá? E você vai aprender. Tanto a soltar o ar devagar, quanto a bloquear e perceber essa flutuação. Tá bom? Então, ó. Bloqueando o ar, soltando e ajudando com isso aí. Terceiro. Terceira dica, né? Então, primeira dica. Adaptação da respiração, boca, nariz. Segunda dica. A hipóxia. Terceiro, snorkel. Aí, você, pô. Dominou a respiração. Boca, nariz. Já sabe soltar o ar pelos dois. Né? Já sabe bloquear. Já sabe soltar o ar. Enfim. Agora, vamos pôr o snorkel. Né? Precisa dominar, cara. Se você não domina, fica muito difícil usar o snorkel. Não é simples usar o snorkel. Né? E mesmo assim, mesmo quando você domina, às vezes, é difícil usar. Aí, é legal fazer uma adaptação com o snorkel. Né? Então, vamos começar pela adaptação com o snorkel. Vai pôr o snorkel ali na boca. Né? Não tem como você colocar o rosto na água e inspirar pelo nariz. Né? Então, você fica em pé, no lugar. Pega o ar pelo snorkel. Põe o rosto na água. Solta pela boca. Aí, você pega. Solta pelo nariz. E aí, brinca em pé. Não precisa nadar. Em pé. Brinca de pegar o ar pela boca e soltar o ar pela boca. Pegar o ar pela boca e soltar o ar pelo nariz. Tirando e colocando o rosto na água. Beleza. Já tá no cérebro, já tá acostumado. Agora, vamos fazer deslizando. Então, dá o impulso no chão. Deslizando. Fica em pé. Deslizando. Fica em pé. Legal. Peguei a manha. Agora, vou deslizar e bater perna. Desliza. Faz a respiração batendo perna. Bloqueando. Legal. Peguei a manha. Agora, vou fazer isso girando o braço também. Porque aí, o seu cérebro vai captando todas essas mensagens da respiração com a perna, com o braço. Então, primeiro em pé. Depois, você pode fazer até caminhando. Depois, você faz deslizando. Depois, faz só de perna. E depois, você faz perna e giro de braço. Tudo com o snorkel na boca, dominando bem essa respiração. E aí, o snorkel, nós temos diversas maneiras de trabalhar com o snorkel. Você pode pegar o ar pela boca, soltar pela boca. Pode pegar o ar pela boca, soltar nariz. Você pode usar um nose clip. Que é aquele clipzinho que fica no nariz aqui. Você pode usar esse clipzinho também. Que aí, você obriga a soltar só pela boca. Só que, o nose clip, ele acaba limitando um pouco essa coordenação. Eu acho legal fazer sem nose clip também. Faz com e faz sem. Se você tem rinite, alguma coisa sinusida. Tem rinite, tem alguma alergia. Então, usa o nose clip sem problema. Tá? Pra evitar entrar no nariz e tacar aí a rinite. A zite da vida, né? E aí... Mas, se você não tem. Procura fazer com e sem nose clip. Assim você trabalha a coordenação. Tá? Aí tem o cardio cap e o dry top. Que chama, né? Então, você pega o snorkel da Phineas. Tem o cardio cap. Que eu não tenho aqui, tá? Mas é tipo um negocinho assim, ó. Que você coloca em cima do seu snorkel. E aí você fecha um pouco aquela respiração. Né? Aquele tubo. Você fecha um pouco. Fica mais difícil. Aí você tem que dominar mais aí na respiração. Porque se você vai puxar, vai entrar pouco ar. Vai expirar, vai sair pouco ar. Então, você acaba dominando. E tem o dry top que chama. Dry top. D-R-Y top. Se vocês jogarem lá. Acessório para snorkel de natação Phineas. É F-I-N-I-S. Se vocês jogarem isso no Google. Vocês vão ver. Tanto o cardio cap. Que é esse negocinho assim. Quanto o dry top. O dry top. Também é uma coisa parecida com essa. Ele tem uma bolinha dentro. Quanto mais força você puxa. Mais essa bolinha bloqueia o ar. Quanto mais forte você expira. Mais essa bolinha bloqueia o ar. Dizem que simula um pouco altitude. Né? Eu acho difícil simular altitude. Nunca treinei altitude para falar. Tá? Mas eu acho difícil um snorkel simular tão bem altitude. Mas garanto uma coisa para vocês. Já usei. Né? O Mirko inclusive que me deu. Um técnico da seleção brasileira. Para mim um dos melhores técnicos do Brasil. O Mirko. O Mirko Cervales. Hoje ele está com um projeto super legal. Junto com o Idyane. Um técnico também de gabarito excelente aí. Os dois melhores técnicos aí do Brasil. Com certeza. Conheço da minha infância. Né? Sempre quis treinar com eles. Mas sou de Campinas. Enfim. Eles estão com um projeto super legal. Em São Caetano. Quem quiser conhecer. Com certeza vale a pena. Que tiver seu filho. Sua filha pode confiar. Que são técnicos ótimos. Enfim. Então tem esse Dry Top. Que aí bloqueia mais ainda a respiração. Tá? E é bem legal. É bem legal. É difícil de fazer a respiração. Né? Eu usei isso aí. Pô. Cansa pra caramba. Então. Em certos momentos. É legal de você usar. E aí você vai ter mais ainda. O domínio. Tá? Então essa foi a terceira dica. A quarta dica. Posição da cabeça. E a posição da cabeça. É muito interessante. Que é uma coisa que. Eu nunca tinha reparado. E passei a reparar mais. Vou me afastar aqui. Pra poder mostrar pra vocês. Comecei a reparar mais. Quando eu iniciei na maratona quátrica. Por quê? Eu nadava a velocidade. E eu nadava com a cabeça um pouco mais alta. Né? Quando a gente nada. Prova de velocidade. Normalmente a gente nada com a cabeça um pouco mais alta. Por quê? Porque o trabalho de perna é mais intenso. Né? A cabeça mais alta a gente consegue ficar mais em cima da água. Mais na superfície. Então a gente tem um arrasto menor. Porque a perna sustenta. Agora na maratona. Não dá pra você ficar com a cabeça alta. Porque senão você vai ter que. Toda hora ficar fazendo muita força. Aqui na região do corno. No abdômen. O trabalho de perna vai ter que ser mais intenso. Pra sustentar. Então é a energia que você gasta. Né? Então. Na piscina. Vocês vão ver atletas de piscina. Com a cabeça mais alta. Na maratona mais baixa. Mas vocês vão ver também. Atletas de maratona. Com a cabeça alta. Por quê? Porque são extremamente condicionados. Aguentam nadar na maratona com a cabeça alta. E aquilo é bom pra ele. Qual que é a técnica ideal? É a técnica que se encaixa pra você. Tá bom? Então qual que é o certo e o errado? Não tem certo e o errado. Pra cada um. Vai ser de um jeito. Por isso que é importante você ter uma pessoa olhando você. Uma pessoa te orientando. Né? Se você não tem uma pessoa olhando. Uma pessoa que te oriente. Que você pergunte. Ela saiba te responder com certeza. Tá? Então a posição da cabeça. Então eu era velocista. E na hora que eu respirava. Eu respirava meio que... Meio não, né? Respirava lateral olhando mais pra frente. Porque era uma respiração rápida, né? Eu respirava e voltava o rosto. Respirava e voltava o rosto. Pum. Era rápido. Que é o que os velocistas hoje fazem no sem livre. Né? Eles não bloqueiam tanto pra poder oxigenar. Ao mesmo tempo vocês pegam o... Tem um americano. Que é o... Nathan... 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 Nathan, né? O Adrian Nathan. Putz, esqueci o nome do cara. Olha que não cabe. Enfim. Alguém vai saber aí e coloca o nome. Tá bom? O americano. Fortíssimo. Cara, é incrível assim. Eu vejo ele nadando e ele respira e volta. Ele faz isso aqui, ó. Pum. É muito rápido. Ele não perde tempo. Ele mantém aquela... Aquela velocidade cíclica, né? Sem perder tempo, assim. Né? Nathan Adrian. É... Então, o velocista, ele tem a respiração um pouco mais alta. Já o fundista... Isso aí. Nathan Adrian. Valeu, Romeu. É... Então, ele fica com a cabeça lateral, né? E na hora da respiração, um pouco mais pra frente. O fundista, pode reparar. Ele tende a olhar e respirar um pouco mais pra trás. Né? Na hora que ele respira. Então, eu vou ficar de lado pra vocês, ó. Boa, boa, né? Valeu. É... Nathan Adrian é o nome dele. Então, o velocista, ele olha um pouco mais pra frente. Na hora da respiração, ó. Ele olha... Aqui, ó. Ele faz a respiração e olha um pouco aqui. Já o fundista, a cabeça fica mais aqui, ó. Mais pra trás. Ah, Samir. Pô, mas é só um detalhezinho, ó. Isso aqui. Isso aqui. É um detalhezinho que faz uma diferença enorme. Porque essa posição de cabeça aqui, alinhada, né? Com o nosso corpo, vai gastar muito menos energia do que você ficar com a cabeça alta. Tá? Então, a posição da sua cabeça, ela é muito importante na hora da respiração. Se ela é um pouco mais alta ou se ela é um pouco mais pra trás. A respiração mais alta, ela tem que ser mais rápida. Porque senão você vai afundar mais. Quanto mais levanta a cabeça, mais afunda o quadril. Então, você respira e já volta. E pra maratona, fazer essa velocidade, né? De respiração, muitas vezes os atletas deixam de oxigenar. E deixar de oxigenar é acumular mais gás carbônico. Acumular mais gás carbônico é cansar mais. Tá? Então, em geral, tem que olhar um pouco mais pra trás. Mais lateral, olhando um pouco mais pra trás. Assim, você vai ter um tempo maior de oxigenação pra você pegar o seu ar. Você solta, você tem um tempo maior pra pegar o seu ar. Tá bom? Lembrando, sem quebrar o ritmo da sua abraçada. Tá bom? E pra isso, o que precisa? Saber expirar tudo pra poder inspirar rápido. Quanto mais você expira, melhor vai ser a sua inspiração. Quanto mais rápido, quanto mais você consegue soltar o ar, melhor vai ser pra você captar o seu ar. Vai ter mais espaço pro seu oxigênio no seu balão, dentro do seu pulmão. Tá bom? Então, essa é a quarta dica. A posição da cabeça. E a quinta dica, pra variar, rolamento de tronco. Eu adoro rolamento de tronco. Pra mim, um atleta de natação que não sabe rolar o tronco, é a primeira correção que tem que fazer. Né? É a primeira correção que tem que fazer. Tá? Então, o rolamento de tronco, isso aqui ó. O giro do tronco. E na hora que a gente gira o tronco, qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? Pra não movimentar o quadril. O quadril, ele vai mexer, porque ele tá preso, obviamente, no tronco. Ele vai mexer um pouco. Mas ele não vai virar muito. Tá? A gente vira mais o tronco e pouco o quadril. Tá? Então, o rolamento, ele não só ajuda na respiração, como ele é fundamental. Porque, olha só. Se eu mantenho a minha cabeça no ombro, ó. Tô aqui. Tá? Ó. Minha orelha. Minha orelha tá no ombro. Se eu faço o giro do tronco, olha só. Minha orelha continua. Eu não precisei fazer isso aqui, ó. Eu não precisei mexer o pescoço. Tem gente que tem dor no pescoço, porque faz a respiração girando o pescoço. Sendo que a respiração, ela entra no rolamento. A respiração entra no rolamento do tronco. Então, a gente, quando criança, quando é criança, a gente ensina assim, ó. Cola a orelha no ombro e gira o coração. Por quê? Cola a orelha no ombro e gira o bração. A criança vai ser obrigada a girar o tronco. Né? É a mesma coisa pro adulto. Se a gente faz isso com criança, é a mesma coisa pro adulto. Tá bom? Então, ó. O giro do tronco. A orelha parada no ombro. Giro do tronco. Pra poder fazer esse rolamento. Aí, o quadril, ele mexe o menos possível. Gira o tronco, mas tenta manter o quadril. Porque senão, por quê? Se você gira o quadril, você vai fazer a perna pro lado. Se você faz a perna pro lado, seu corpo vai pro outro. Se você faz perna pra aquele lado, seu corpo vai pro outro. Né? Então, a perna, ela tem que chutar, impulsionando a água pra trás. Sempre pra trás. Então, vai girar pouco o tronco, tá? Então, a respiração, ela sai nesse momento. E aí, quando a gente faz o trabalho de rolamento, a gente ativa muito essa região do cor. Né? O abdômen, né? O supra, infra, o oblíquo aqui na lateral. Né? A gente aciona bastante a região da lombar. A gente aciona muito glúteo, quadril, quadríceps. Tudo isso faz parte do cor. Então, a gente ativa toda essa região. E aí, quanto mais você conseguir ativar essa região do cor, mais estabilizado é girando no mesmo eixo, né? Então, o corpo, ele vai girar sempre no mesmo eixo. Igual essa caneta aqui, ó. Olha aí. Difícil, né? Sempre no mesmo eixo. Aqui, ó. Ela tá entortando, tá vendo? Ela não vai ficar assim, ó. O corpo não pode girar e ficar que nem uma minhoca. O corpo, ele gira sempre no mesmo eixo. Tá? Sempre aqui, ó. Sempre no mesmo eixo. A perna não pode ficar dançando. E pra isso, a gente tem que ativar o cor e ter uma boa coordenação de braço e perna. Entra o braço esquerdo, chuta a perna direita. Rolê e o tronco. Isso vai dar estabilidade, tá? Essa coordenação, ela vai dar estabilidade pro corpo. Então, a gente ativa o cor e a gente tem que trabalhar a coordenação pra fazer esse rolamento sem deixar o quadril mexer. Ah, Sérgio, mas eu não sei bater perna, cara. Todo mundo sabe bater perna. Tem que treinar. Com pé de pato, sem pé de pato, pé de pato no lateral. Todo mundo sabe. E também tem que saber encaixar essa coordenação, que aí é uma outra história. Não entra agora nesse assunto que hoje eu tô falando da respiração, né? Então, tá aí as cinco dicas pra vocês. Adaptação, soltar o ar, nariz, boca. Trabalho de hipóxia, três, cinco, sete, nove por um. Bloqueando tudo, soltando o ar o tempo todo. O trabalho de snorkel pra você dominar, né? Esse de vez, né? Pegar o ar pela boca, soltar pela boca. Pegar o ar pela boca, soltar a nariz. A posição da cabeça, um pouco mais pra frente ou um pouco mais pra trás, né? Estamos falando da respiração lateral. A navegação é uma outra aula, tá? E o rolamento do tronco. E aí, como é que eu vou melhorar o meu rolamento do tronco? Bom, eu vou dar três exercícios aqui. Um simples básico. Braço parado na frente. O orelha aqui no ombro, pode fazer com o pé de pato. Depois, pegou a manha, faz sem pé de pato. Perna lateral. Literalmente na lateral. Braço alongado lá na frente. O outro ombro apontando pro teto. Perna lateral. Vai de um lado, volta do outro. Você não tá só trabalhando a perna. Você tá trabalhando a perna e tá trabalhando o rolamento de tronco, tá? Um outro exercício, bem complexo esse. Os dois braços parados aqui embaixo do corpo, né? Trabalha a perna e gira o tronco pra respirar. O tronco todo. Sem apoio de braço, sem nada. Só aqui, ó. Bum. Gira. Cara, é bem difícil esse. Tá? Precisa do pé de pato por um bom tempo antes de tirar o pé de pato. Tá bom? Outro exercício simples também. Unilateral saindo da lateral. Então, você tá aqui, ó. Na lateral. Um, dois, três segundos de perna. Faz a braçada. Puxa só o braço direito. Para na lateral. Um, dois, três segundos de perna. Faz a braçada. Puxou. Para na lateral. Super legal esse exercício. Super. Não é simples de fazer. Exige coordenação, tá? Mas, cara, vai ser muito bom. Outro exercício legal. Pranchinha no meio da perna. Faz a braçada. Finalizou. Gira o tronco. Toca a pranchinha. Você vai precisar sustentar bem o seu braço de apoio. Trabalhar bem o enrolamento. Trabalhar bem a finalização para poder tocar a prancha. Passarinha da cabeça para puxar o outro braço. Porque a sua pranchinha vai estar no meio da perna. Então, crau tocando a prancha. Outro exercício de enrolamento. Tá? São N exercícios de enrolamento que tem. Não precisa dificultar. O simples, o básico. O feijão com arroz. Muitas vezes é o suficiente para você perceber isso. Tá bom? Então, trabalha o enrolamento de tronco. E agora eu vou para as dúvidas. Para o lado direito, parece que eu puxo menos ar do que quando respiro para a esquerda. É normal? Olha que pergunta interessante. Por quê? Provavelmente, né? Então, para o lado direito, parece que eu puxo menos ar. Por quê? Porque o lado direito talvez seja o lado mais difícil, tá, Romeu? Então, na hora que você gira o tronco, talvez você não gire tanto. E aí você não consegue ter essa troca. Fazer essa troca gasosa tão bem. Com tanta eficiência quanto você faz para o lado esquerdo. Tá? Então, falta um pouco de enrolamento aí. Alguma pressão que você faz ali no seu pulmão. Tá bom? Outra pergunta aqui, ó. Vamos lá. Opa. Aqui, ó. Para nadadores de 50 metros, você acha viável segurar o máximo de respiração e depois encaixar ela? Ou começar já com ritmo respiratório? Olha, Bruno. Para 50 livre, eu acho legal o bloqueio. Por quê? Porque quando você está com o ar bloqueado, você é um balão. Então, você fica mais na superfície. Então, você fica mais alinhado com a superfície. Conforme você solta o ar, a tendência é o corpo afundar mais. Nosso pulmão, né? Os nossos pulmões são dois balões. Quando eles estão cheios, a gente flutua mais. 50 metros dá para trabalhar essa hipóxia, né? Esse bloqueio. Os atletas de alto nível bloqueiam os 50 metros inteiros, né? Inclusive, quando faz virada também, tem atleta que bloqueia, faz virada e bloqueia a volta, tá? Nós, amadores, é um pouco mais difícil. Então, tentar fazer uma, duas respirações no máximo ali no meio, mas muita atenção para não quebrar o ritmo, né? Respirou, já volta a cabeça. Respirou, volta a cabeça, tá? Então, eu acho que você encaixar ela só em certos momentos, melhor. E lembrando que na dor de velocidade tem que ser muito detalhista, né? Você tem que saber exatamente quantas respirações vai fazer, em que momento vai fazer, para você ter o máximo de agilidade sem quebrar o ritmo e poder não oxigenar, tá bom? No mar, é importante aprender a respirar dos dois lados. Tem algum exercício específico para melhorar isso? Não tem nenhum exercício específico. Esses que eu passei, eles são específicos, né? Então, o trabalho de perna lateral, o trabalho de três segundos de perna lateral, faz a braçada, puxa, né? O unilateral saindo da lateral, né? Então, esses são os trabalhos específicos. Aprender a fazer o rolamento, tá? Então, aprender a fazer o rolamento é o específico aí, para você aprender os dois lados. Normalmente, se você não consegue respirar para um lado, é porque você não domina o rolamento. Quando a gente respira para um lado só, a gente gira bem para aquele lado, que é obrigado a girar mais o tronco para respirar, e do outro lado fica defasado. Então, tem muito atleta que gira bastante e do outro lado não. E além de perder essa eficiência na respiração, perde eficiência na braçada, né? Porque perde o apoio, perde o agarre, perde a tração, perde a finalização. Uma coisa soma a outra aí, né? Vamos lá, outra pergunta aqui. Qual o melhor método para treinar essa resistência respiratória? Cara, aí é trabalhar o 3x1, 5x1, 7x1, é dominar. E essa resistência respiratória é você trabalhar 1, 2, 3, aí a gente entra na fisiologia de treino, né? Então, assim, você ganha essa resistência respiratória conforme você vai ganhando o seu condicionamento no treino, tá bom? É... deixa eu ver aqui... A dificuldade de bater as pernas, geralmente é fraqueza na perna, tronco fraco ou coordenação, né? Ótima pergunta, tá? Peraí, deixa eu jogar na tela aqui. Aqui, ó. A dificuldade de bater as pernas, geralmente é fraqueza nas pernas, tronco fraco ou coordenação? Pode ser qualquer um dos três, tá? Pode ser fraqueza na perna, porque não tá habituado a bater perna ou só usa pé de pato, então não tem essa sensibilidade, né? Ou não tem uma técnica apurada, então flexiona muito o joelho, né? E você fica pedalando ao invés de chutar a água, né? Tem gente que dobra muito o joelho, né? Então, tem que soltar a perna pra transferir a força do quadril aqui de cima lá pra ponta do pé. Então, imagina o quadril tá aqui, né? E a ponta do pé aqui. Então, você vem daqui, faz a flexão e chuta, né? Pra você transferir a força aqui do seu quadril lá pra ponta do seu pé. Vum! Tá? Então, pode ser técnica da pernada, pode ser a perna muito dura, pode ser a coordenação, que normalmente acontece mesmo, né? A coordenação, tá? Falta a coordenação. Então, tem que avaliar, tá bom? Core muito fraco, que não sustenta o quadril lá em cima. Uma finalização de braçada mal feita, né? Normalmente, quem não finaliza a braçada, porque quando a gente finaliza a braçada, a gente fala pra tocar o dedão na coxa. Por quê? Porque, querendo ou não, essa finalização ajuda a sustentar o quadril também, tá? Então, olha quantos fatores influenciam na perna. Não é só bater a perna. É saber soltar a perna, fazer o movimento de maneira correta, ter uma boa finalização pra subir o quadril, ter uma boa ativação de core, ter uma boa coordenação, porque duas propulsões, né? Perna finalizou do mesmo lado, perna finaliza. Essas duas propulsões vai ajudar você a sustentar e ter uma eficiência maior na perna, tá bom? Não tô conseguindo manter meu braço direito estabilizado na horizontal, como faço com o esquerdo. O que fazer pra melhorar? Rolamento de tronco, tá? Doutor Hernandes, né? Rolamento de tronco. Se você não consegue sustentar o apoio lá na frente, é porque faz a braçada e não gira tanto o tronco. Se você girar o tronco, você consegue sustentar mais. Se você faz a braçada e não gira o tronco, seu apoio tá todo na braçada, tá? Então, normalmente, quem não tem apoio de braçada, é porque não tem rolamento de tronco. Olha só. Olha eu na tela, olha a amplitude que ganha, ó. Olha como eu distribuo mais, né? A minha força, tá bom? O meu peso ali na água. Eu distribuo e aí eu tenho apoio. E eu já disse em uma outra live aí, umas lives atrás aí. Se não tem um bom apoio, o que que acontece? Não tem um bom agarre, não tem uma boa atacação, não tem uma boa finalização. E aí, se eu começar a falar disso, a gente vai longe, né? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Acabei passando um pouco do horário aí, mas sem problema nenhum. Pra mim, não tem problema. Fico só com medo que vocês fiquem injuriados aí do outro lado. Mas, pra mim, é sempre um prazer. Continuem mandando as dúvidas de vocês, né? A gente tem uma lista, eu e o Giba, a gente tem uma listinha. E a gente vai respondendo as dúvidas. Quanto mais vocês colocarem as dúvidas pra gente, mais conteúdo a gente vai ter aqui no nosso canal, no Fábrica de Nadadores. Tá bom? Muito obrigado. Quem foi pro Circuito Mares aí, em Ilha Bela, eu vou estar lá no Circuito Mares no domingo. Chego no sábado à noite só. Domingão, tô lá. Então, vou estar com a minha tenda, uma tenda azul, escrito Samir Barel, né? Que é o nome da assessoria. Quem quiser passar lá, vai ser um prazer conversar. Tá bom? Vou nadar à prova de 5km lá também. Então, devo nadar ao lado de algumas pessoas aí. Beleza, moçada? Contem comigo. Ótimos treinos. Espero que vocês tenham gostado da live e a gente se vê. Valeu? Percião, chegou tarde, né, cara? Acabou o treino agora, né, Ferro? Valeu, moçada. Um abraço aí. Bom descanso. Tchau.